E estamos de volta e você que tem do outro lado, são 12 horas e 25 minutos, a polícia militar deflagrou a operação Boas Festas, que visa levar policiais para o centro da cidade para poder garantir a segurança nas compras de fim de ano. E a gente vai acompanhar agora as informações com o Bruno Fonseca. Bruno? Olá, Márcia, nós estamos aqui no Largo de São Sebastião, no centro de Manaus, onde a polícia militar começou hoje a operação, Márcia, Boas Festas 2018, viu? A ação conta com a atuação integrada dos demais órgãos do sistema de segurança pública do Estado, com o objetivo aí de reprimir, prevenir e combater os crimes como roubos, furtos e homicídios, especialmente nesse período de fim de ano, né, Márcia? Quando o comércio fica aquecido por conta das tradicionais festas de Natal e Ano Novo. Um dos principais fatores que despertam a atenção da corporação militar é a exposição da população à atuação de infratores, que a gente sabe que é bem intensa, né, em razão aí dessa movimentação econômica nesse período do ano. O policiamento ostensivo, a pé e motorizado já está sendo intensificado, como a gente pode ver aí nas imagens do Balfran Leão, com o implemento de ações policiais nas principais vias da capital. A meta da polícia militar é reduzir realmente esse índice de criminalidade nas áreas mais frequentadas e visitadas do centro comercial de Manaus, abrangendo aí desde a aula lá do Rio Negro, na Manaus Moderna, ao limite ali do Boulevard Álvaro Maia e demais localidades aqui do centro histórico de Manaus. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Bruno Fonseca. E agora a gente vai trazer informações da Manaus Moderna. Olha só, a gente sabe que a vazante altera os preços de alguns produtos nessa época do ano. E hoje a Gabriela Moreno foi à feira da Manaus Moderna e vai contar pra gente como é que, o que aconteceu e quais foram essas mudanças, essas alterações lá na feira. Gabriela Moreno, aqui na tela. Oi, Gabriela. Oi, Márcia. A gente está aqui na feira da Manaus Moderna pra mostrar pra vocês o preço de alguns produtos por aqui. Mês passado a gente veio aqui e mostrou alguns preços que estavam em alta e dessa vez deu uma leve reduzida que vai explicar pra gente. É o Edinaldo Feitosa, diretor do Sindicato dos Feirantes. Edinaldo, fala pra gente por que tem esse comportamento no mercado. Olha, alguns produtos que chegam aqui como tomate, o tomate, a cenoura, batata, vêm de fora. E lá no sul está tendo a grande chuva, o período de chuva. E por isso teve um aumento considerado na última vez que vocês vieram aqui. Mas depois que vocês vieram, estabilizou os preços e os nossos preços estão estabilizados desses produtos que vêm de fora. Assim como o regional. O regional também deu uma reduzida, como era a questão do cheiro verde, a pimenta de cheiro e o pimentão. Nós tivemos uma reduzida e a tendência agora é estabilizar devido a chuva chegando e a produção regional vai atender a demanda desse final de ano. Obrigada, Edinaldo. A gente vai tentar agora falar aqui com uma consumidora pra saber se realmente o consumidor tá achando que tá mais barato ou se tá mais caro. Meu amor, fala pra gente, o preço pra você tá na faixa do preço, tá mais caro, tá mais barato? O que você acha? Tá num preço bom. Só algumas coisas que estão com preço alto, como a pimenta de cheiro tá um pouco alto. Mas dá pra comprar o alimento do dia a dia, né? Sim, dá. Dá pra comprar. Olha, o sindicato dos feirantes também informou que as frutas, ó, essas frutas natalinas que são muito consumidas nesse fim de ano, né, de festas, elas também podem sofrer um leve aumento, mas é por conta mesmo da procura, viu, Márcia? E essas informações que a gente tem, a gente continua por aqui, tentando ver alguns preços, comparar outros preços também, viu? Volto com você. Obrigada, Gabriela. A Moreno tava com cara de que já fez as compras dela, já deu uma antecipada das compras dela da semana aí, viu, Gabriela? Gabriela que é dona de casa, né, casada e tudo, tá com cara de que já fez as compras. Olha só, vamos rapidamente lá pra redação do nosso portal Em Tempo, onde a notícia é 24 horas de todo o mundo, do Brasil e do mundo, e quem traz as informações é o Robson Adriano. Fala, Robson. Olá, pessoal. Confira os destaques de hoje no Portal Em Tempo. No Brasil, o presidente eleito Jair Bolsonaro se reuniu com o embaixador de Israel, Yossi Shilai. O encontro ocorreu no início da manhã de hoje na residência oficial da Granja do Torto, em Brasília. A assessoria de Bolsonaro não divulgou o teor da conversa, mas a visita ocorre horas depois do filho do presidente eleito, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, ter dito que a embaixada brasileira que fica em Israel será transferida para Tel Aviv, em Jerusalém. E o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que os policiais militares, condenados pelo massacre do Carandiru, sejam submetidos a um novo júri popular. Por quatro votos a um, os desembargadores entenderam que o caso deve ser novamente analisado, uma vez que a decisão anterior, ocorrida em 2016, se mostrou contrária às provas apresentadas nos autos do processo. Agora no mundo, as autoridades australianas ordenaram que 8 mil pessoas deixassem suas casas por causa de um incêndio que atinge a região nordeste de Queensland. As elevadas temperaturas já provocaram 138 incêndios que atingem sem controle aquela região da Austrália. Os meteorologistas previram para hoje 40 graus de temperatura e ventos fortes, que segundo eles, pode piorar a situação. Essas e outras notícias você lê no Portal em Tempo. Basta acessar entempo.com.br. Também confira as novidades pelas nossas redes sociais, no arroba Portal em Tempo. Eu fico por aqui e volto com você no estúdio. Muito obrigada, Rob, sou a Adriana. E você que está aí do outro lado, obrigada pela audiência de hoje. A gente vai encerrando o nosso programa da comunidade. Amanhã tem mais, se Deus quiser. E você que está aí do outro lado, um grande beijo. Até amanhã. Fique agora com o Fala Amazonas. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.